Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou pela manhã da posse da nova diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O presidente da CNA, João Martins, foi reeleito em setembro para um mandato até 2021. Em seu discurso, Temer destacou que o agronegócio é o principal responsável por manter a economia brasileira e produzir alimentos para o mundo. Nós temos que ter empenho extraordinário porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior, as altas extensões territoriais. A tecnologia extraordinária com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blayro Maggi para testar esses fatos, são reconhecidos no exterior e muitas vezes copiados no exterior. Então, nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência Social. Temer explicou os principais pontos da proposta e ressaltou que ela garante direitos adquiridos, além de acabar com privilégios. Nós diminuímos o tempo de contribuição e digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e para alcançar a aposentadoria só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuímos o tempo de contribuição para 15 anos, isto está significado que vai beneficiar os mais pobres. Então, este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência. O presidente Michel Temer recebeu o presidente da Macedônia, George Ivanov, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ivanov está em viagem oficial ao Brasil até a próxima sexta-feira. É a primeira visita de um chefe de Estado do país europeu. Os dois líderes se reuniram por cerca de uma hora. Brasil e Macedônia estabeleceram relações diplomáticas em 1998. Em 2016, o comércio entre os países foi de 19 milhões de dólares. E a intenção dos dois países é aumentar as relações comerciais. A Comissão Mista de Orçamento discute no Congresso Nacional o déficit da Previdência Social e a proposta de reforma feita pelo governo, que deve ser votada na Câmara dos Deputados. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, destacou durante os debates que o assunto não é apenas uma questão de contabilidade, mas sim do futuro do país, do crescimento e da renda da população. Não vamos simplesmente achar que é uma questão fiscal, orçamentária, de número, de contabilidade. Não. A reforma da Previdência é fundamental para o crescimento do país. Não existe país com crescimento, com desenvolvimento, sem equilíbrio nas contas públicas. Não existe. Quem propõe isso não tem base na realidade. Nenhum país deste planeta cresceu e se desenvolveu sem equilíbrio nas contas públicas. Isso não é possível. É irrazoável, é completamente descabido. Então, nós estamos tratando aqui, não é de conta pública, não é de número de contabilidade. Nós estamos tratando aqui de futuro do Brasil. O indicador IPA de inflação por faixa de renda de novembro mostra que as classes mais pobres foram as que apresentaram as menores taxas de inflação. Nesse grupo, a inflação registrou alta de apenas 0,07% em comparação a outubro. A taxa de crescimento dos preços das famílias de renda alta, por sua vez, apontou variação de 0,34%. O cálculo é feito com base nas variações de preços de bens e serviços pesquisados pelo IBGE. A Advocacia Geral da União deve protocolar hoje, no STF, um acordo entre bancos e poupadores sobre perdas com os planos econômicos Bresser, Verão e Color 2. Nesta segunda-feira, foi fechado um acordo entre a AGU, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Frente Brasileira dos Poupadores e a FEBRABAN. Você vai saber mais do acordo sobre planos econômicos ao vivo aqui na NBR, a partir das 7 horas da noite. E hoje, no programa Por Dentro do Governo, transmitido pela TV NBR, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, a redução de casos de AIDS no país e a informatização do SUS. No programa Por Dentro do Governo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o país tem conseguido reduzir os casos de dengue, zika e chikungunya. O ministro alertou, no entanto, que a eficácia do combate ao mosquito Aedes aegypti depende do engajamento de toda a sociedade. A sexta-feira sem mosquito é realmente uma tentativa de que toda semana as pessoas, ao término do expediente, nas empresas, nas escolas, sejam estimuladas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Como ciclo de vida do mosquito é de uma semana, com este formato de combate nós poderíamos melhorar a atenção em relação a essa questão. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares. Portanto, é tarefa dos 200 milhões de brasileiros eliminar o Aedes aegypti. Ricardo Barros também falou sobre a política do governo para expandir o diagnóstico da infecção pelo HIV e garantir o fornecimento gratuito de medicamentos antirretrovirais. O investimento é muito grande. Adotamos o melhor medicamento do mundo, o dolutegravir, para os pacientes de AIDS. Nós estamos já com 300 mil pacientes com este medicamento novo, que custava R$ 20,00 quando eu assumi o ministério há um ano e meio atrás, e hoje estamos comprando a R$ 3,00. Então, essa nossa determinação em baixar preço, comprar mais barato e ampliar o acesso às pessoas é fundamental. Portanto, é o melhor programa do mundo de combate ao HIV ou do Brasil. Outro assunto do programa por dentro do governo foi a informatização das unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do Brasil serão informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Credenciamos várias empresas a um preço fixo. Centenas de empresas podem ser escolhidas pelo prefeito qual ele quer para instalar no seu município tablet, computador, conectividade, qualificar pessoas, biometria do usuário, biometria do funcionário. Nós vamos poder fazer com que o sistema rode melhor e cada pessoa tenha o seu prontuário eletrônico, todo o seu histórico de saúde, na sua mão, para qualquer atendimento que ele precise, em qualquer lugar que ele esteja. Durante o programa, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, também falou sobre o novo modelo de tratamento da hepatite C. Este plano implica na compra do tratamento e não do medicamento. Nós credenciaremos as empresas e vamos permitir que elas acessem aos pacientes, façam o tratamento e tragam o atestado de cura, aí sim receberão. Há valores que hoje estarão em um terço do que pagávamos há dois anos atrás. Portanto, pagamos menos, damos mais acesso às pessoas. Esta é a política do ministério. Comprar mais barato para atender mais gente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri